Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, da Borelli Academy, e esse é mais um vídeo sobre a mentoria online esticando elástico. Que assunto eu vou falar sobre hoje rapidamente? Eu estou aqui mostrando o meu site, deixa eu só fazer um zoom aqui. Esse aqui é o site da borelliacademy.com.br e você pode acessar vários artigos nossos, hoje eu vou ler um artigo, vou reler um artigo, que aliás eu acabei escrevendo hoje, esse aqui é um menu sanduíche. Esse menu aqui, ele engloba várias categorias, está vendo? Então nele, para ficar mais clean o site, eu adotei esse menu. Aí você vai clicar aqui em blog, e aí eu tenho algumas categorias, tá? Só que você pode pesquisar pela temática, então eu vou mostrar, eu fazendo aqui o seguinte, eu quero pesquisar sobre curva de aprendizagem. Aí eu coloco a palavra-chave, curva, vou dar ok aqui, ou você vai, aí no caso aqui eu puxei curva, está vendo? E ele tem dois artigos com curva, um é curva de aprendizagem e o outro aqui é a curva de esquecimento. No caso, eu vou falar sobre a curva de aprendizagem. Você clica e vou lá. Agora, se você quiser descobrir novas temáticas, é só vir aqui em blog e ir buscar pela categoria e ver os artigos que estão naquela categoria. Eu vou falar sobre a curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem é o seguinte, proficiência vezes tempo desprendido, né? Acho que aqui está errado, despendido, desprendido. O que acontece? O aprendizado, ele requer você entender o todo. É uma ciência. Então, por exemplo, tudo que existe no seu mundo é informação. Algumas informações são mais visuais, outras são simbólicas, como o texto ou os números. Então, a partir do momento que nós captamos a informação através dos olhos, ou no caso, você está me ouvindo, você está captando a informação através dos ouvidos. Existem informações que nós captamos pela pele e assim sucessivamente. Basicamente, os cinco sentidos captam informações. Então, quando você define um assunto que você quer estudar, por exemplo, vamos imaginar que você quer estudar sobre física quântica. E aí, você começa uma jornada. Uma jornada. Então, o tempo que você vai se entregar para esse assunto vai definir o que? A sua proficiência. O que é a proficiência? É o quanto você tem aquele assunto em você. Por isso que a curva de aprendizado nada mais é do que quanto mais tempo eu me envolvo com aquele assunto, mais proficiência eu tenho. Simples assim. Então, dependendo o tipo de assunto e até a carga informacional desse assunto, pode ser que você leve muito tempo para você ter proficiência. Então, o que eu tenho que pensar? Determinados assuntos, eles podem ser diminuídos. A curva de aprendizado pode ser utilizada menos tempo do que você caminhando. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, aqui é o seguinte, eu vou seguir exatamente a estrutura do artigo, porque é importante ter a contextualização. Conheça-te mesmo, já dizia Sócrates. Aprender é uma ciência da qual, infelizmente, muitos não pararam para entender. Porém, nesse artigo, eu vou compartilhar o essencial para você ter a noção sobre o assunto. Sou eu que vou compartilhar. Selecione o que precisa aprender. Por que é importante ter no radar um único assunto? Porque determinados assuntos requerem uma carga de informação. E se você misturar muitos assuntos, para quem não tem habilidade, assim, o cérebro também tem um limite, né? O foco da atenção também tem um limite. Pode ser que você não aproveite tanto. Então, vai com calma. Melhor degustar uma coisa por vez do que, no fim, não entender nada. Entenda que você aprende pelos cinco sentidos. Tudo que está no seu externo é informação, e toda informação é uma energia. Por exemplo, enquanto você lê esse texto, os seus olhos estão processando a informação e impulsos elétricos para o cérebro, que traduz o símbolo, no caso, o texto. Isso acontece rapidamente e sem dificuldade, porque você já sabe ler. Porém, um cego, uma criança ou um mudo precisa mudar a forma de captar essa energia. Compreende? Inclusive, aqui no nosso site, a gente tem aqui um programinha de acessibilidade. Então, por exemplo, se a pessoa aprende, capta a informação através da linguagem dos sinais, olha só o que acontece. Então, vou imaginar que eu quero selecionar só uma partezinha aqui, e aí ele vai traduzir. Quer ver? Vou dar Enter. E vamos lá. Aqui ele está dando boas-vindas. Aí eu clico onde eu quero traduzir, e aí ele vai traduzir. Enfim. Então, aqui é uma outra forma de captar a informação. Então, aqui a gente tem esse teminha de acessibilidade. Aí aqui eu introduzi um vídeo, que é muito interessante, de repente, você aprender, sobre como funcionam os olhos. Aqui, no caso, está só os olhos, mas é interessante. Mas se você ver sobre os ouvidos, olfato, enfim, é muito louco. Existe o conhecimento passivo e ativo, e isso interfere muito na sua curva de aprendizado. Por exemplo, na pirâmide William Glesser, você pode ter uma noção maior quanto retemos de informação conforme uma escala. Por exemplo, o que é a pirâmide de William Glesser? É uma teoria de que conforme o tipo que você escolhe de informação, mais tempo você tem de retenção no sentido de absorver. Então, por exemplo, ler é uma forma mais passiva, porque está lá o texto, você tem que interpretar, mas você está acessando a informação. Então, a gente aprende 10% quando lê, no caso, pela teoria da pirâmide. 20% quando escutamos, 30% quando vemos, quando vemos e ouvimos, 50%. Então, desse ponto aqui, na metade do caminho, pelo menos eu considero que é uma forma de acessar o conhecimento mais passivo. O ativo já começa a conversar, perguntar, repetir, escrever, interpretar. Prisquistágio, por exemplo, é uma das melhores formas de aprendizado que é empírico. Metade do caminho é passivo, ou seja, quanto mais vivencial, melhor é a absorção do conhecimento. Porém, todas as formas são essenciais, dependendo de como precisa aprender. Então, assim, não tem o melhor forma. Tudo é aplicável, só que tudo depende do momento também da sua vida. Então, assim, muitas vezes ler um livro requer, sim, o tempo. Então, você sabe que ler livro é um pouco mais passivo. Porém, às vezes é uma forma essencial para o momento, para a situação, tá? Então, isso tudo impacta na sua curva de aprendizado. Tempo é um ingrediente essencial. Porém, quanto mais passivo, mais tempo leva para assimilar ou dissolver a energia do conhecimento. A proficiência está na repetição. Então, a mãe da educação, inclusive, é repetição. Agora, por exemplo, a curva do Ibigons, que é essa curva do esquecimento, só para fazer um paralelo, é ela que já fala da importância, ela reforça a importância da repetição para o processo de aprendizagem. Porque se você não repetir, por exemplo, aqui no caso, horas depois, ou no dia seguinte, uma semana, você não retém essa curva de aprendizagem. Então, se você só tem acesso uma única vez e não repete aquele acesso, você vai esquecer, né? Porque você não reforça os caminhos neurais relacionados àquele assunto. Então, é importante saber como você funciona para você fazer um melhor uso, inclusive, daquilo que você tem acesso, né? Então, a palavra proficiência está na repetição. A proficiência. No envolvimento com aquele conhecimento. Por isso, o processo de aprendizagem tem o nome de desenvolvimento. Você passa a se envolver com as novas informações. Apenas informações não te capacitam. Então, não é só ter acesso à informação. Por isso que palestra não é treinamento. Palestra é uma carga de informação para você tomar uma decisão. Mas você não pode considerar aquilo um treinamento. Agora, um treinamento, ele tem uma carga horária, ele tem um método e objetivos, né? Então, assim, dependendo do formato, muda o contexto, tá? Então, o ideal é aprender sobre algo que fará você dar vazão à energia desenvolvida. Alguns aprendizados podem levar anos de envolvimento. Outros só precisam de uma imersão. Então, etapas do aprendizado macro. Eutagogia, pedagogia, andragogia. Por que é importante saber isso? Inclusive, para você saber quais são as suas forças ou suas fraquezas relacionadas ao aprendizado. Então, por exemplo, eutagogia. É você ser mais autodidata, é você ser mais professor de si mesmo. Você tem que ter um maior índice de disciplina. Agora, pedagogia, é você precisar de um exemplo, você precisar de um guia, né? A andragogia, ele vai te dar mais autonomia no aprendizado. Então, por exemplo, sabe por que você não dá... Não sei se é o seu caso, né? Mas sabe por que você não dá certo com cursos online? Porque cursos online requer que você tenha uma mini disciplina, que seja mais autodidata. E cursos online são mais andragógicos. Muitas pessoas têm dificuldade com cursos online porque não sabem como aprendem. A pedagogia para o adulto se faz necessário porque muitas pessoas não aprenderam a ser autodidatas. E isso atrapalha na entrega andragógica. E afeta muito a curva de aprendizagem. Então, como que você acelera o seu processo, inclusive, de aprendizagem? Através da própria pedagogia. Porque você vai estar, por exemplo, com um mentor, com um consultor. Então, você vai ter a transferência do conhecimento. Por isso que é importante filtrar o tipo de profissional, né? Agora, quem é um pouco mais autodidata, quem tem mais disciplina e é adulto, no caso, tendo acesso a curso online fica fácil, né? Porque você já tem essa habilidade. Mas ambas são essenciais, tá? Então, é importante você ter o seu momento. É importante você estar com outras pessoas. E é importante você voltar a sua autonomia para avançar. Se você quer aprender mais, se você quer aprender mais rápido. Na verdade, eu vou mudar de senhora. Como aprender mais rápido? Precisa diminuir a curva de aprendizagem, tá? E como que se faz isso? Faça com quem já sabe. Vá pelo caminho da pedagogia. Transferência de conhecimento. Então, quando você quer resolver algum assunto aí na sua vida, você precisa encontrar quem possa ser um fornecedor do conhecimento, ou até a mão de obra, né? Para suprir isso. Porque, às vezes, tem alguns conhecimentos que você precisa desenvolver e ter. Porém, pode levar muito tempo até você ter a expertise. Então, vá atrás de quem já tem aquilo lá que te falta para você poder acelerar. O que você precisa aprender? E entenda que acelerar está atrelado a um objetivo. Então, se, por exemplo, eu tenho um software de gestão na empresa, mas eu não tenho conhecimento em programação. Então, eu vou atrás de quem tem. Ah, eu preciso desenvolver um processo de limpeza de bloqueios emocionais. Eu preciso de alguém. Então, eu vou atrás de quem tem. E assim sucessivamente. Então, é importante você identificar quais são os aprendizados que você precisa para esse momento e que você vai precisar. Um exemplo que aconteceu essa semana. Na verdade, semana passada para cá, eu li um livro. E aí, eu vi que eu vou precisar de uma habilidade que eu não tenho. No caso, eu já planejei o aprendizado. Porque eu preciso, no caso, aprender o mínimo e necessário. Pelo menos o básico para eu ter uma ideia do assunto. E aí, com o tempo, ir melhorando. Então, isso eu já fiz, inclusive. Ou seja, eu fiz uma imersão num dia naquele assunto. Busquei na internet, fui criando um processo. E aí, eu entendi a ponto de tipo, ok, para que eu esteja lá, eu preciso antes resolver algumas coisas atrás. Então, o conhecimento te dá essa liberdade de você ir e vir. E você toma a decisão com base naquilo que está no seu radar. Então, o que você precisa aprender? Faça um planejamento. Não saia aprendendo o que vir na telha. Precisa ter discernimento. Porque você pode se traumatizar com um conhecimento mal absorvido. O que não te eleva pode te destruir. Afinal, o conhecimento novo requer um espaço novo. E o velho precisa sair. Se não sair, adivinha o que acontece? Sim, tem gente que pode traumatizar com a informação. Sim, porque é uma carga. E aí, é como se você criasse um bloqueio novamente com isso. Então, aprender requer que você tenha calma. Algumas pessoas têm um processo mais rápido, outras é mais devagar. Mas o importante é, se fizer sentido para o seu momento, você vai dar mais atenção para aquilo. O problema é quando a gente estuda um assunto que não está ali na nossa atmosfera. Então, não faz sentido se envolver com aquilo. E aí, você pode pegar ranço, por assim dizer, de aprender. Para algumas pessoas, sim. Pode criar, inclusive, bloqueios de aprendizado, mesmo na fase adulta. Então, tem que ir com calma. Mas esse é o assunto de hoje. E o último assunto da semana, é o último vídeo dessa semana. Já estamos aí há duas semanas praticando... Uma semana? Uma semana praticando o vídeo, a gente começou na semana passada. Então, já fechamos mais um ciclo aí. Espero continuar produzindo conteúdo que ajude várias outras pessoas. Então, até segunda-feira, até semana que vem. E que esse conteúdo possa contribuir para você. Calma. Uma hora, o conhecimento condensa. Só não desconecte da informação que você está envolvido, com o conhecimento que você está envolvido. Até mais. Tchau, tchau.